Olha, mais de 100 pontos de coletivos novos com cobertura foram instalados nos corredores de ônibus em Rio Preto. O problema, gente, é que muitos deles já foram danificados. Um vandalismo que preocupa toda a população. Vidros quebrados e muita pichação. Nas principais avenidas da cidade, não é difícil ver um ponto de ônibus que tenha sido alvo de vandalismo. Quebraram o vidro do outro ali no final da Galeaz, aquele é chute de noite que o garoto deve estar fazendo, né? Acabei, não pode estragar, né? É que tem a cidade limpa. Ao todo foram instalados 111 novos pontos nos corredores de ônibus espalhados nas avenidas aqui da cidade. E a maioria deles já está assim, danificada. Um investimento de mais de um milhão e meio de reais indo pelo ralo. Cada ponto custou 15 mil reais aos cofres públicos. Dinheiro que saiu do bolso do contribuinte, que é prejudicado duas vezes. E se nós tivermos que fazer manutenção, troca de vidro, repintura, será gasto novamente um dinheiro da população que poderia ser utilizado para outra coisa. Isso que é complicado, né? É um dinheiro que nós poderíamos estar gastando com outro benefício, com outra benfeitoria. E somos obrigados a refazer algo que já estava pronto e foi depredado. Ainda de acordo com o secretário, medidas estão sendo estudadas para tentar inibir a ação dos vândalos. Nós estamos já pensando em puxar energia e iluminar esses pontos. Consequentemente, a gente sabe que local iluminado diminui a incidência de depredação, diminui o trabalho dos vândalos. Além dos pontos danificados, este aqui chama a atenção. Todo dia, a Mariana precisa pegar ônibus nesse local, no começo da Avenida Alberto Andaló. Sem cobertura, ela precisa se proteger do sol, como pode. A gente tem que ficar aqui atrás para não pegar esse sol. Ainda que está um sol meio fraquinho, porque às vezes o sol é mais forte, né? Quem pega depois, bem forte. Ruim o ponto sem cobertura. Muito ruim. A explicação para esse ponto, que está sem cobertura, que nós mostramos agora na reportagem, segundo o secretário, é que um erro no projeto dos corredores de ônibus não teria incluído esse local. Por isso, o ponto não foi instalado. Eles vão reavaliar o projeto para ver a necessidade de colocar cobertura nesse ponto.